Estamos aqui no cruzamento da rua Rui Barbosa, mais precisamente no centro da cidade com a avenida 7 de setembro Onde nesse exato momento a equipe da polícia militar está registrando um acidente de trânsito Segundo as informações, aquele veículo Gol que está ali a poucos metros parado juntamente com aquela motocicleta O veículo Gol seguia aqui pela rua Rui Barbosa e a motocicleta pela avenida 7 de setembro sentido a BR-364 Momento esse em que o Gol atravessou a preferencial Tendo em vista que aqui tem uma placa de pare, o que não foi respeitado pela condutora do veículo Devido a isso, ela atravessou a preferencial e a motociclista colidiu na porta dianteira desse veículo A motociclista teve algumas escoriações pelo corpo e uma possível lesão em um dos punhos A equipe da polícia militar foi acionada juntamente com a equipe do corpo de bombeiros que esteve presente E conduziu a vítima até o hospital Euro para os procedimentos médicos A equipe da perícia técnica também já se encontra no local Realizando os trabalhos periciais para dizer o que ocasionou mais esse acidente que acontece aqui no município de Cacoal As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da SIC TV